E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. E esse capítulo gera muita polêmica. O seu emprego pode estar com os dias contados. Aí ele usa também como motivação, até para te encorajar a empreender num negócio, de fazer sua própria empresa. Como assim você pode perder seu emprego a qualquer instante? Como assim você está perdendo seu emprego aos poucos? Ele quer dizer sobre a revolução tecnológica que a gente está vivendo. Com a revolução das máquinas, o trabalhador comum, a trabalhadora, o ser humano, está perdendo um pouco de espaço. Você percebe isso? Antigamente, vamos lá no século XIX, ali na primeira revolução industrial, os seres humanos faziam trabalhos para a máquina funcionar. Ainda é assim, mas a gente está desenvolvendo tanta máquina inteligente que é bem provável que num curto espaço de tempo elas substituam os humanos. É um pouco distópico, mas é um assunto interessante e que dá para a gente também levar em pauta e levar até na mesa de bar. Tem muitos livros de distopias que fala sobre a revolução industrial, o malefício dela e como os robôs podem tomar o lugar dos humanos. É uma viagem, mas é uma viagem muito boa que vale a discussão e até te encoraja a ter o seu negócio. Bom pessoal, a gente vai terminar por aqui. Eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.